As guerras comerciais e o clima de incerteza causado pelo Brexit vão pesar na economia mundial, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que voltou a cortar as previsões de crescimento para este ano e para o próximo, um dia depois da China, segunda maior economia mundial, ter anunciado um abrandamento. Para a OCDE, é na Europa que esta travagem está a ter mais impacto. O crescimento económico está a abrandar e na Europa está a abrandar muito mais que o previsto e há vários riscos. Há menos crescimento na China, há tensões comerciais contínuas, há o Brexit e há os mercados financeiros. Mas nem tudo é mau. O único dado que a OCDE apresenta como certo é o impacto do abrandamento económico chinês na redução do crescimento previsto a nível global. Como sabem, a China tem sido o maior contribuinte para o crescimento global nos últimos 20 anos. Por isso, qualquer abalde importante vai afetar o resto do mundo. Que é como quem diz quando a China espirra, a economia mundial constipa-se. A Europa continua a prosperar, mas a um ritmo mais baixo. Na Alemanha, por exemplo, a previsão de crescimento do PIB deste ano foi cortada para metade.